Eu acho que o MBL é um movimento que por muito tempo criou, sim, ficou na sombra, sim, dessa narrativa da extrema-direita e que até hoje não saiu dela. Primeiro que colocar na extrema-direita, pra mim, extremismo, tanto a direita como a esquerda, significa falar sobre pautas de democracia, né? Acho que os extremos não concordam nem em discordar, e aí é que tá o extremismo e eu não vejo em nenhum momento MBL defendendo qualquer pauta que seja antidemocrática. Daí já afasta a definição de extrema-direita. O Fernando Holliday, que ele resolveu ter como bandeira processar empresas que têm como objetivo criar programas, treinis, voltados só pra negros. Um dos pilares do liberalismo, para sua informação, o senhor Guga Noblar, é o legalismo, né? E no caso do Fernando Holliday, ele tá processando a Magalu por discriminar as pessoas com base na sua raça, que enquadra-se, sim, na lei de racismo, né? Ou ele vai pra cima do aborto, o aborto também rende voto. Segundo as pesquisas, 41% dos brasileiros são contrários ao aborto em qualquer situação. Aí você coloca, ah, mas aí estão contra o aborto, porque 41% dos brasileiros são contra o aborto em qualquer situação. Você entrou em contradição com o seu próprio argumento, porque isso significa que 59% dos brasileiros são a favor do aborto em alguma situação, pelo menos. E, portanto, o Fernando Holliday tá defendendo o discurso mais impopular pra maior parte da população. Agora todas as peças se encaixaram. Colocar, ah, são liberais agindo como conservadores, né? Como conservadorismo não tem nada a ver com aborto, não tem nada a ver com cota, não tem nada a ver com casamento gay, conservadorismo tem a ver com instituições, né? Essa é a definição primária, essa é a definição básica, doutrinária de conservadorismo, que eu defendo, que o Holliday defende, que o Arthur defende, que é mudança por meio das instituições. A gente pode discordar da lei de cotas, mas a gente não defende que tem um processo revolucionário em que as pessoas começam a descumprir a lei de cotas porque discordam dela. É um movimento que é a favor, ou pelo menos se dizia a favor, de ser contra a política do desarmamento, né? Era a favor das pessoas poderem optar por ter mais armas, armas em casa. É um movimento que se coloca contra a cota, contra os direitos dos LGBTs. Você também coloca como extrema-direita ser contra a política do desarmamento, quando, para os liberais, a questão das armas não é uma questão de segurança pública, mas é uma questão de direitos individuais, né? De você, em relação ao Estado, que é um ente mais poderoso que você, ter o direito de se defender para defender a sua família, seu patrimônio e, eventualmente, a sua liberdade, né? Contra direito dos LGBTs, eu também não sei de onde você tirou isso, que eu sou, como liberal e também conservador do ponto de vista institucional, eu acho que o Estado não tem absolutamente nada a ver com o que cada um faz da sua vida privada. O Estado não tem que se meter nisso, que quiser casar, vai se casar, se a igreja quer casar alguém, vai casar alguém. Se a igreja não quer casar alguém, não casa, ele vai lá em outra igreja, em outra religião que aceita e que casa, né? Você confunde ter críticas ao movimento LGBT com ser contra direitos dos LGBTs. Você se comporta como um liberal, né? Como uma pessoa a favor dos direitos individuais só quando convém, porque na questão do aborto mesmo, né? Vocês se colocam contra. A discussão sobre o aborto é uma discussão de se é ou se não é uma vida, né? E ponto final. Se é uma vida e não há comprovação de que não é, aliás, o que a maior parte das pesquisas mostram aí, de que é, né? Mesmo antes do batimento do coração, você, como liberal, defende o direito à vida. Inclusive que o Estado existe para defender esse direito. De momentos onde o MBL foi extremamente reacionário, sim. O MBL foi a favor de bandeiras como, por exemplo, a questão da doutrinação ideológica. O MBL chegou a fazer um discurso a favor de você espionar a professor, gravar a professor, apontar a professor que poderia estar doutrinando os alunos. Isso é uma pitada. E a questão da ideologia de gênero. A gente sempre deixou bastante claro que a gente era a favor do primeiro texto do Escola Sem Partido, que era fixar os direitos constitucionais do aluno na sala de aula, na porta de cada sala de aula, para evitar perseguição por opção, por orientação sexual, por religião, por preferência partidária, sobre ideologia de gênero. Ah, vocês ficam criando a teoria da conspiração de que tem um movimento de intelectuais querendo impor. Isso aí, segundo o mandato do governo Dilma, efetivamente tentou se colocar na base nacional como um curricular na aula de biologia, sendo que é uma tese sociológica, que não tem comprovação científica, e que sim, tentou ser imposta por via política, Ministério da Educação, do movimento de intelectuais que tentaram colocar isso na aula de biologia. E aí parece que você acredita só na ciência quando lhe convém, né? Então, na hora do coronavírus, do distanciamento social, vale o que a OMS fala. Agora, quando a questão é ideologia de gênero, aí não vale mais o que a OMS fala, aí no que os cientistas, né, que a corrente majoritária da biologia diz, aí não interessa, né? Vocês defendem ainda a revogação do Estatuto do Desarmamento, não defendem? Sim, claro. Também a redução da maioridade penal, que uma pessoa tem... Também. Vocês defendem também leis antiterroristas que criminalizam, por exemplo, o MST, que enquadrem o MST como terrorista? Claro, sem dúvida. Então, qual é a dúvida que vocês são reacionários? Não tem dúvida pra você que quer interditar o debate falando que tudo isso é ideia reacionária, né? Porque isso é reacionário, isso não é revolucionário, isso é completamente reacionário. Não, mas aí você tá colocando o contrário de revolucionário como reacionário. Reacionário é querer voltar pra um passado utópico, assim como revolucionário é querer buscar um futuro utópico. Agora, o contrário de revolucionário não é reacionário. O contrário de revolucionário é conservador. Ele vence, e vence, e vence, só... Porque ele tem que partir de uma suposição, mais uma vez. Ele tem que supor que se o PT fosse eleito pela quinta vez, né? Um partido que já foi eleito quatro vezes. Se fosse eleito pela quinta, aí sim iria implementar um projeto totalitário de poder. Ele precisa sempre partir de uma suposição. O próprio PT, quando ele fez aquela famosa autocrítica em 2016, admite que um dos seus principais erros foi não ter conseguido aparelhar o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. E o Haddad registrou com dois pontos assustadores, que é indicação do Ministério Público Federal e indicação do Judiciário sem necessidade de concurso do plano de governo. Estava documentado, isso pode ver, vai lá no site do TSE, todos são disponíveis ali desde 2006, acho. Está lá, dizendo que para aumentar a representação social do Ministério Público do Judiciário, o Haddad defendia no seu plano de governo você ter essas indicações sem concurso, sem esse critério técnico. Ministério Público, Procuradoria Geral, o próprio STF, as instituições elas se fortaleceram, elas foram fortalecidas. A gente tem uma série de políticas que foram aprovadas e que garantiram o poder de atuação, a independência necessária. Isso tudo durante os governos petistas. Então, assim, não tem como a gente ficar partindo de suposições de como seria se o Haddad tivesse sido eleito. Havia liberdade para a Polícia Federal investigar? Havia. Havia liberdade para o Ministério Público Federal atuar? Havia. Mas como um erro do Partido dos Trabalhadores. Os Partidos dos Trabalhadores não viam isso como uma política de Estado, da autonomia, da liberdade para que esses órgãos funcionassem. Esses órgãos funcionavam apesar das intenções autoritárias do PT. Não vamos comparar o PT com o que o PT fez na prática, com os quatro anos de PT no poder. Durante quatro anos de PT, o que eles fizeram foi consolidar, foi ajudar a consolidar o nosso Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 88 e fortalecido ao longo desses anos, muito a partir, sim, de 2004. Não tem como falar em consolidar a democracia num partido que financiou suas campanhas, que levaram à vitória a eleição presidencial com propina, ou seja, uma distorção do sistema democrático com base em dinheiro ilícito. E o outro ponto é que uma vez no poder, então, tanto a maneira de chegar ao poder é ilegítima, com dinheiro roubado, ilícito, como a maneira de se manter no poder também é ilegítima, também é ilícita e antidemocrática, que é submeter o Congresso na base da propina. E o outro ponto é que se manter no poder, então, tanto a maneira de se manter no poder. E o outro ponto é que se manter no poder.